O diretor já disse ali ó, pode correr, que sexta-feira é dia de música aqui no UBG. Hoje a gente recebe o cantor, compositor e violinista, autodidata. É violinista de violino ou é violonista de violão? Ah, então é violonista. É, aqui é músico também. Eu também sou autodidata. Até o Ramon Gonçalves, ele sempre participa de festivais e mostras de MPB Brasil afora. Quem vai apresentar o cantor Ramon Gonçalves é esse moço que canta bem também, sabia? Miguel Brás, cantor. Canta bem. Canta bem. Ah não, não é não? Achei que você fosse cantor. Boa tarde Miguel, apresenta ele pra gente aí. Ei Nico, boa tarde de novo pra você e para todos que nos acompanham. Pois bem, não canto muito bem não, viu? Eu arranho, mas não canto muito bem não. Pois é o seguinte, como já foi apresentado o Ramon Gonçalves, que sempre está conosco, mas desta vez ele veio para alegrar a tarde de sexta-feira, o Balanço Geral, e vai cantar bastante pra gente aqui hoje, viu? Ramon, boa tarde pra você. Seja muito bem-vindo aqui no Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, de forma resumida, né? O estilo musical que você toca, que você gosta e o porquê interessou por este gênero. Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Prazer em estar aqui, Miguel. Bom, toco desde os 10 anos de idade, tenho família de músicos e tudo mais, então isso já vem de casa, né, esse estímulo. E desde que eu comecei a tocar, também comecei a compor. E muito ligado ao que se convencionou chamar de MPB, né? Vários gêneros misturados, que a gente chama de MPB, que também é a minha linha de atuação ali, tanto do que eu gosto de ouvir, do que eu gosto de tocar, embora já tenha tocado outros gêneros também, e toque, mas o que eu componho hoje é muito ligado ao MPB, tem um trabalho autoral e também mesclo com esse trabalho de interpretação, de fazer shows por aí. Então, vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar. Vou fazer uma canção aqui da minha autoria também, que já participou de alguns festivais, inclusive, festival lá no Rio de Janeiro, em homenagem aos 100 anos do samba. Um dos poucos sambas fora do Rio que foram escolhidos, né? Chama Sinal de Protesto. Mais ou menos assim. Você chegou assim, fazendo alarde e acionando os alarmes do meu coração. Como a vinda do luar leva à tarde, você veio com seu charme e levou minha razão. Então, eu logo vi que eu não poderia com o seu poderio, aí eu me rendi. E como todo bom caminho tem um dia, o seu desvio, você cismou de confundir. Cavalheirismo com subserviência e também gentileza com submissão. E foi tratando, sim, com certa negligência, quem lhe deu com certeza toda a dedicação. Então, devo dizer que em sinal de protesto, meu gesto é não ficar mais ao seu dispor. Quem sabe assim você passe, enfim, a valorizar quem te dá mais valor. Quem sabe assim você passe, enfim, a valorizar quem te dá mais valor. Quem sabe... Ramon, você havia falado comigo que tem alguns cantores de referência que vocês se espelham muito. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores. Ah, sim. O pessoal da MPB, grandes nomes que marcam a nossa música, desde os baianos, Caetano, Gil, o pessoal do Rio de Janeiro, da Bossa Nova, o Chico Buarque, bebo muito da fonte da música mineira em todas as suas vertentes, desde o lado mais regional, a gente pega lá do Vale do Jequitinhonha e também do Clube da Esquina. Então, são várias fontes que eu mesculo para fazer a minha música e que me inspiram sempre. Então, que andam pelo meu repertório, eu faço uma grande diversidade de músicas dentro da MPB. O pessoal lá de cima do Nordeste também, Zarramalha, Alceu Valença, todos entram nessa miscelânea de sons que fazem, que compõem a música brasileira. Vamos de mais uma música deles? É, vamos fazer um trechinho aqui. Para continuar no samba, né? Um clássico aqui da MPB do Ivan Lins. O Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu Fique certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E, Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide E até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste Madalena, um clássico nosso. Rabão, você havia falado com a gente também, que participou de vários festivais. Detalhe mais um pouquinho para a gente, não só aqui em Minas Gerais, mas em vários lugares do Brasil, o que isso representa para você? Pois é, lá em torno de 2015 eu descobri esse cenário, é um cenário muito ativo na música brasileira e de muitas oportunidades, é um cenário dos festivais de música autoral. Então, desde 2015 eu tenho participado, Minas Gerais tem muitos festivais, principalmente quando chega na época do inverno, então a gente tem muitos festivais expressivos, dos quais eu tive a oportunidade de participar. A gente se inscreve, manda o trabalho, manda a música, e eu tive a oportunidade de participar de vários, não só em Minas, mas também no Paraná, em São Paulo. Então, o meu trabalho acabou rodando muito, e é uma grande oportunidade também de fazer muitas conexões artísticas. Hoje eu tenho músicas em parceria com muita gente do Brasil todo, que a gente conhece em festivais. Tive a oportunidade de abrir alguns shows, no Zeca Baleiro, de vários outros artistas, em função dos festivais. Aqui em Governador Valadares, em região, você toca mais em barzinhos, casas e shows, como é? Sim, sim. Aqui a gente tem um trabalho mesclado, trabalho muito com barzinhos, restaurantes, mostras culturais, e também alguns projetos específicos, onde a gente também trabalha música autoral, faz cover também. Então, é um trabalho diversificado, que quem acompanha as redes sociais vai sabendo por onde eu estou tocando. e a ideia também é a gente criar, trabalhar mais projetos, inclusive, que realcem a música autoral, não só a minha, mas também de outros tantos compositores que tem aqui em Valadares, que merecem essa projeção. Vamos cantar mais uma música sua? Vamos sim, vamos sim. Vou fazer uma aqui, que é uma das músicas que mais rodou em festivais, aí se chama Oscilação. Me levou para muitos lugares. Mais ou menos assim. Quase regra, o que alegra, se desintegra, é fração. Nunca é fase eterna, sempre alterna em função De cada coisa, cada causa, cada pausa, cada um Sabe a felicidade, é saciedade, e jejum, e jejum Eterno movimento contra a inércia, convergência, controvérsia As coisas são como elas são, constante é a oscilação O indivíduo feliz, festivo, falho ou falido, cada ser Sabe o que o agrada e o que degrada, o seu viver Em cada coisa, cada causa, cada pausa, cada um, cada um Sabe a felicidade, traz saciedade, ou jejum, ou jejum Um eterno movimento contra a inércia, convergência, controvérsia As coisas são como elas são, constante é a oscilação Eterno movimento contra a inércia, convergência, controvérsia As coisas são como elas são, constante é a oscilação Ramon, fala um pouquinho pra gente, né, de que forma as pessoas Podem encontrar as suas músicas? Bom, as músicas, muito do meu trabalho tá no Instagram Ramon que canta e toca, né, pra dizer logo de cara, né Porque a gente tem o trabalho em outros eixos, que também aparece por aí Mas o Instagram é muito dedicado à música Então lá tem o caminho, inclusive, pro YouTube É onde eu divulgo a maior parte do trabalho autoral Então quem tiver interesse pode seguir lá Ramon que canta e toca, Ramon com N de navio Super fácil, você vai me achar lá E procurar no YouTube também o nosso trabalho E no ano que vem, que tá logo ali, né A gente já tem um projeto pra disponibilizar também nas plataformas de áudio Porque é necessário E para 2024, quais são os projetos, Ramon? Então, trabalhar muito forte nessa parte da divulgação do trabalho Da carreira autoral Expandir essa atuação pelos bares aqui de Valadares Que por vários contextos eu comecei esse ano Recomecei, tendo vindo de outra cidade Trabalhava lá no Vale do Aço Vim pra cá, recomecei o trabalho E a partir do ano que vem expandir E, como eu disse também, trabalhar outros projetos de música autoral Juntar forças com essa cena autoral de Valadares A cena artística de Valadares Tem muita coisa sendo criada Então, vale a gente juntar forças E trabalhar eventos, projetos Que visibilizem esses criadores Essas pessoas aí da economia criativa Que muitas vezes não tem um espaço de divulgação Então, a gente vai trabalhar muito nisso o ano que vem Com certeza, né? E vamos alegrar mais a sexta-feira O Balanço Geral com mais música Vamos sim Vamos trabalhar uma música aqui chamada Desejares Te desejo Pássaros cantando Flores nos sonhos Brilho nos olhos Calmaria no caos Te desejo Os ventos mais brandos Risos frequentes Tudo que transcende Energia vital E te desejo Paisagens diversas Instantes intensos Sons e silêncios E um doce lar Te desejo Belas vivências A profundidade E a plenitude De ser singular E desejo Morar Em seu desejar Desde já Ser par Para sempre Sem pressa Cientes Que não cessa O desejo De estar perto E ao redor Te ofereço O inverso De estar só Te ofereço O inverso De estar só Desejares Aqui em Governador Valadares Região Você disse que tem muita parceria também Tem, tem A gente sempre faz muitas parcerias Para os trabalhos E como eu falei Em função dos festivais A gente acaba fazendo muitas parcerias Para além De onde a gente está alocado Por exemplo Eu tenho uma música Que é uma música instrumental Que está no trabalho De um colega meu Lá de BH Que a gente conheceu Em festival Que é em parceria Com o Paulinho Pedra Azul Que é um grande nome Da MPB também Que ele fez junto com a gente Isso tudo propiciado Pelos festivais Então as parcerias Enriquecem E fazem o trabalho De a gente crescer Também Muito bem Muito bem, Nico A gente agradece A participação Do Ramon Gonçalves Aqui conosco Hoje No Balanço Geral Agitando o Balanço Geral E claro A gente deseja Uma boa tarde A todos também Para você também E a gente vai finalizar Com mais uma música Sim Vamos sim De Música autoral também Que vozeirão Que afinação Show de bola É, o Ramon Gonçalves Ele vai continuar cantando Para a gente Quero agradecer Sua companhia Você que esteve com a gente Segunda, terça, quarta, quinta E sexta-feira Papai do céu dando vida e saúde Estarão de volta na segunda-feira Logo mais MG Record com Roberto Tomás 155 Excelente Fim de semana Com a benção de Deus Obrigado equipe Tchau família Deus te abençoe Olha o Ramon cantando aqui Que eu vou pelas bordas Do seu dia a dia Serena Sereia Serei seu Sereno Areia Você e eu Oh morena Que não sai da minha mente Já demente Não desmente Gosto tanto de você Oh morena Que não sai da minha mente Já demente Não desmente Eu gosto tanto 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 Eu gosto tanto